Olá, já está no ar o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse horário, seis horas da tarde, a gente está aqui para entrar na sua casa e defender os nossos direitos, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São os temas que nós tratamos diariamente aqui. E nesse verão, nós estamos fazendo uma programação um pouco diferente. Em vez de responder as perguntas de todos vocês, o que nos dá muito prazer, diga-se de passagem, nós estamos tratando de que os convidados falem sobre um tema que eles escolhem para que os telespectadores se fiquem bem, sabendo de tudo a respeito do assunto. Se você tem um Facebook, o endereço está aí, você pode acessar e entrar e assistir o nosso programa ao vivo. Pode ser em qualquer lugar que você estiver, podendo acessar, acesse a página e veja o Consumidor em Pauta ao vivo. Também, se quiser ver no YouTube, também pode acessar através desse endereço que está aí na tela. Lembrando a vocês também que esse programa, se você tiver qualquer dúvida a respeito dele, pode telefonar para cá, pode escrever para cá, porque... E esclarecer a dúvida que você tiver, caso não esteja esclarecida no programa que nós repetiremos, reprisaremos amanhã às sete e meia da manhã. Está bem então? Tudo certo? Tudo acertadinho? Então está bom. Vamos lá. Dentro da nossa programação de verão, nós hoje vamos tratar de direito imobiliário. E eu tenho o prazer de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona, que é advogado especialista em direito imobiliário, e que vai nos explicar hoje, vai falar sobre a redução, muito importante isso, hein? redução no valor do aluguel durante a pandemia. Boa noite, doutor Daniel. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui novamente no teu programa. Os aluguéis foram muito reduzidos durante a pandemia. Houve redução de aluguéis, inclusive, durante a pandemia. Claro que nós estamos vivendo ainda a pandemia, não está bem acertado ainda, mas houve muita redução de aluguel? Sim, Machado, sim. Houve, na verdade, os problemas, eles ainda perduram, né? A pandemia afetou de sobremaneira muitos negócios, muitas empresas, né? Como a gente viu aí, o ano de 2020 foi um ano cruel. Então, muitos pequenos empresários tiveram de fechar os seus negócios por força dos decretos estaduais e municipais que restringiram a atuação, né? E, dada a intransigência, muitas vezes, de alguns dos proprietários, né? De alguns dos donos dos imóveis, acabaram esses empresários, muitas vezes, acumulando dívidas, né? Dívidas que estão sendo pagas agora, em 2021, né? Mas que podem ser revistas, importante esse tema do programa de hoje, porque são dívidas que podem ser revistas para que o consumidor empresário que sofreu com isso, né? Ele tenha a possibilidade, um horizontezinho aí no fundo do túnel de resolver essas questões, né? O que nós vimos, assim, durante a pandemia foi muito comum a negociação, né? Machado, a gente falou várias vezes aqui no programa que a palavra de ordem, naquele momento, era o bom senso, né? E, felizmente, o bom senso prevaleceu em muitos casos. Mas tivemos alguns casos, né? De intransigência do proprietário, né? Onde ele não aceitou a redução no valor do aluguel e, muitas vezes, o inquilino acumulou, né? Acabou por acumular uma dívida que está pagando agora, em 2021. Então, é possível, sim, revisar isso judicialmente. As possibilidades de revisão, né? E as razões são bastante plausíveis, né? Afinal de contas, nós vivemos uma pandemia, né? As possibilidades, do ponto de vista legal, elas estão lá no Código de Processo Civil, estão lá no Código Civil Brasileiro, estão lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Enfim, e numa série de outras legislações esparsas aí que regulam a matéria. Então, assim, no Código Civil do artigo 317, por exemplo, é muito claro, onde ele diz, lá o texto expresso fala, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Então, está aqui um processo que deve ser adotado, ou seja, submeter esta relação que ficou abalada, que ficou pesada para uma das partes, houve aí um desequilíbrio nesse contrato, submeter ao juiz a apreciação dessa questão. E o juiz pode, como diz o texto, muito claramente, pode atribuir um equilíbrio desta relação. Então, veja, aquele empresário, né, que ficou lá durante a pandemia com o seu comércio fechado por força dos decretos estaduais e municipais, não é justo, não é razoável que ele arque integralmente com o valor da alocação daquele espaço, sem que ele tenha, de fato, usufruído daquele imóvel. No final de contas, o imóvel ficou lá fechado. Não foi possível ele exercer a atividade dele. Então, para esse tipo de situação, existe a revisão desses contratos, a revisão destes débitos. Se os débitos estiverem em execução, existe a possibilidade de embargar e argumentar essas questões todas, né, essas razões que levaram o devedor a se tornar inadimplente, né, e tranquilizar, então, esses empresários de que é possível isso, caso não haja um bom senso, né. Também, o mesmo Código Civil estabelece lá no artigo 393 que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes, machado, do caso fortuito ou de força maior, né, se expressamente não se obrigou, ou seja, se não havia, e normalmente não há essa previsão, né, até porque seria anulável também uma cláusula, assim, dessa natureza, né, é possível, então, a revisão disso. Então, ele não fica responsável se ele expressamente não houvesse obrigado a isso. E aí, o que que fala o artigo? Ele fala em caso fortuito ou força maior, né, a gente precisa fazer uma pequena distinção, assim, de forma breve, né, de maneira bem simples, que o caso fortuito é aquele evento que não se pode prever, né, e que nós não podemos, de maneira alguma, evitar, né, então, esse é o caso fortuito, né, e o caso da pandemia foi exatamente isso, né, foi uma situação que, embora, por mais vidente que fosse a parte, ou mais prudente que fosse a empresa lá, a locatária, né, jamais poderia se prever uma situação como foi a de 2020, né, então, assim, são duas razões que justificam, né, que é o caso fortuito e a força maior, força maior, como o próprio nome diz, né, seriam aqueles fatos humanos e naturais, que até podem ser previsíveis, né, uma tempestade, uma coisa previsível, no tempo pode até prever esse tipo de coisa, mas que, da mesma maneira, nós não podemos evitar, nós não podemos dizer, olha, São Pedro, não faço chover aí hoje porque pode me dar problema, mas não tem como, então, são as duas situações, ali, o caso fortuito e o motivo de força maior, que justificam a revisão desses contratos e desses débitos, né, muitas vezes o empresário já se recuperou, já está operando normalmente, enfim, mas ficaram dívidas lá do passado, lá do ano da pandemia, né, então, é possível a revisão, sim, desses contratos e a redução desses valores, é importante deixar claro isso para o consumidor. Eu conheço um proprietário de uma lanchonete grande aqui de Porto Alegre, ele tinha 30 funcionários e hoje ele tem 10 funcionários. Como é que uma pessoa consegue pagar o aluguel de um imóvel, reduzindo tanto, assim, os seus empregados, e todos eles recebendo as suas verbas recisórias, né? Claro, em que pese o governo tenha criado mecanismos de financiamento para socorrer esses empresários, mas essa relação, essa relação locatícia, né, ela teve ali, através da lei 14.010, ela teve uma restrição do despejo, né, eliminar ali, ela ficou proibida lá, a lei 14.010 alterou o artigo 9, né, porém, ela vigorou só até 30 de outubro, né, Machado? Então, depois de 30 de outubro, essas empresas puderam ser liminarmente despejadas, enfim, então veja o prejuízo que isso ocasiona, né, então, esse caso que tu citaste aí da lanchonete, é um caso clássico, né, porque a pessoa tentou se adaptar de todas as maneiras, né, mas ainda assim faltou pro aluguel, né, então, é possível que ele dê uma revisada nisso, enfim, mesmo que já tenha pago, viu, Machado? Mesmo que já tenha pago. Doutor Daniel Celano, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, hein, é só um gole d'água, a gente vai e volta. Nós estamos apresentando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, que esse mês está tratando de fazer uma programação um pouco diferente. é o nosso Consumidor em Pauta de verão. Nós estamos falando sobre direito imobiliário e eu estou conversando aqui com o doutor Daniel Scalona, que está colocando para vocês toda sorte de questões que podem envolver a redução do valor do aluguel durante a pandemia, que nós passamos durante praticamente todo o ano de 2020 e seguimos passando agora em 2021. Então, doutor Daniel, eu lhe pergunto, embora o senhor já tenha mais ou menos tocado no assunto, pode haver, inclusive, uma ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis durante a pandemia, essa toda aí que aconteceu e que acontece? é, pode, pode, o devedor hoje de locação, ele está exposto a esse tipo de situação, porque, como eu disse, a lei protegeu até outubro, depois de outubro a lei não protegeu mais, nós não tivemos uma edição nova, né, prorrogando este prazo, enfim, a gente espera que o governo ainda faça isso, né, mas, com a chegada aí da vacinação, a tendência é de que não se alterem muito esses regramentos aí da vida civil, né, então, mas o risco é grande dessas empresas sofrerem essas ações de despejo por conta desses aluguéis atrasados aí, né, Machado? Então, existe alguma coisa que o locatário possa fazer para equacionar esse problema, doutor? É isso que eu ia falar agora, justamente, isso, o que que estabelece lá o Código Civil no artigo 422? É o dever da boa-fé em que os contratantes são obrigados a guardar esta boa-fé antes, durante e após a conclusão do contrato, né, então, o que que a gente orienta sempre o locatário que está em dificuldade para honrar esses compromissos? Que ele busque a negociação com o proprietário, que ele abra o seu coração, que ele converse com o locador, né, e tente o entendimento, né, a gente viu aí ao longo de 2020, muitos proprietários reduzindo em percentuais de até 50%, tivemos uma infinidade de decisões judiciais autorizando e determinando, quando não autorizando, determinando a redução a redução no valor do aluguel, né, que primeiro, o primeiro passo, que o locatário busque um entendimento, agindo de boa-fé, demonstrando realmente a situação e buscando o entendimento com o locador. Caso esse entendimento não aconteça, então, que ele busque a revisão desse contrato, né, buscando lá o equilíbrio econômico-financeiro dessa relação através da medida judicial, conforme a gente já falou. Então, existe mecanismos de proteção, o momento, ele exige transparência, exige que as pessoas tenham bom senso, né, e quando não prevalecer o bom senso, aí a saída é realmente a revisão do contrato pela via judicial. Doutor Daniel, nesse contexto todo aí de pandemia que aconteceu durante 2020 e que segue acontecendo agora em 2021, existe alguma diferença entre locação comercial e locação residencial ou não existe nenhuma? Então, Machado, dentro do que a gente vinha discutindo a questão das revisões desses contratos, né, evidentemente que existe sim uma distinção sutil. Os meios legais para a revisão são os mesmos, tanto na locação comercial quanto na locação residencial. O que existe é que na locação comercial, por força dos decretos estaduais e municipais, fica muito fácil de demonstrar qual foi o período em que a empresa sofreu o fechamento, né, ao passo que na locação residencial, então, veja, na locação comercial, com os decretos, com o fechamento, não houve o aproveitamento integral do imóvel, ou seja, o imóvel não pôde ser utilizado pelo inquilino e não pôde ser utilizado não porque ele não quis, e sim porque o decreto proibiu ele de utilizar, né, não podia abrir as portas, então, fica fácil de demonstrar tanto o período quanto a não utilização do imóvel, ao passo que na locação residencial, a situação é um pouquinho mais delicada, por quê? Porque o morador, o inquilino, ele, mesmo recluso, né, por força do isolamento, ele estava desfrutando do imóvel, né, muitos, inclusive, montaram estruturas de trabalho, de home office, enfim, né, e utilizaram até com mais intensidade, o imóvel antes saía para trabalhar e voltava, hoje fica o dia inteiro ocupando o imóvel, então, é um pouquinho mais difícil de demonstrar o desequilíbrio, né, a não ser, claro, que esse inquilino, ele tenha tido a redução no seu salário, que ele tenha tido, tenha sido demitido, por exemplo, tenha perdido o emprego, enfim, então, essas razões aí, em função da pandemia, naturalmente, são razões para revisar esses contratos, tá, mas, mas, de um modo geral, a locação comercial, ela fica um pouco beneficiada, digamos assim, pela situação, em função da não utilização, de fato, do imóvel, né, Machado? Muitas, muitas, mas muitas empresas mesmo, fecharam definitivamente as suas portas, e isso aí causa um grande problema na área de locações ou é tudo aceitável, doutor Daniel? É o sem dúvida que causa, né, Machado? A gente, basta andar aí pelas ruas da cidade, a gente percebe que houve um incremento, um aumento muito grande de espaços comerciais, desocupados, né, estão lá com placas de locação, ou vende-se, enfim, né, então, de fato, a pandemia, ela causou para alguns, alguns setores, alguns bairros da cidade, um problema maior, né, então, assim, a gente percebe que afetou de sobremaneira mesmo os imóveis, né, mas, felizmente, a construção civil, ela se reinventa, né, e ela, por ser um setor que emprega muito, né, Machado, ela tem uma recuperação, felizmente, um pouco mais rápida, então, esse tipo de problema vão equacionando aí com uma velocidade maior do que muitas vezes em algum outro setor da economia, né. Com o Cisila em São Gabriel, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, né, mas isso aí é um, é um, é um dito lá de São Gabriel. Doutor Daniel, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor usa máscara toda vez que sai de casa para ir a algum supermercado, alguma loja, alguma coisa, o senhor usa máscara sempre? Com certeza, Machado, com certeza. O uso da máscara é imprescindível, não é compreensível hoje, no momento que nós vivemos, as pessoas desrespeitarem isso, né, é muito importante, as pessoas precisam ter consciência, ah, mas é só 1% da população que desenvolve a forma grave da doença, enfim, tem, tem, é 1%, só que nós somos 240, né, 230, 240 milhões de brasileiros, 1%, quanto representa, é, Machado, então, então, assim, e será que nós estamos nesse 1% ou nós somos do 99, né, quem sabe isso? Então, não adianta, tem que usar a máscara, tem que adotar os cuidados de higiene, tem que usar o álcool, gel, tem que limpar os alimentos quando entram em casa, tem que ter os cuidados para nós podermos minimizar as consequências dessa pandemia, e não tenha dúvida, né. E na praia tem que ser mantido, o senhor que, 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 que vai para a praia ou está na praia, não sei também, mas, tem que ser mantido esse distanciamento também, usar máscara, não sei, mas ser mantido o distanciamento pelo menos na praia. Com certeza, né, Machado, o vírus não escolhe lugar, né, não é só no nosso mercado em Porto Alegre que tem o vírus, no mercado do litoral também tem, então, em qualquer lugar do mundo, os cuidados são os mesmos em qualquer lugar e o distanciamento, sem dúvida, né, não à toa, felizmente, as autoridades nos permitiram frequentar a areia, né, Machado, que até bem pouco tempo nós tínhamos dúvidas se íamos poder frequentar ou não, né. Tá certo. doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor sobre mais esse assunto importantíssimo do direito imobiliário, ou seja, a redução dos aluguéis durante a pandemia. e o senhor é nosso convidado para 2021, venha sempre que o senhor quiser, não precisa nem avisar, só chegar e dizer, oh, Machado, tô indo, sendo no seu dia, não tem problema. Tá bom? muito obrigado pela deferência, é sempre um prazer imenso estar aqui contigo no teu programa, esse programa aí tem uma audiência enorme, presta um serviço importante para a sociedade. Muito obrigado, doutor Daniel. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui seis horas da tarde, vou conversar com, vou apresentar mais um consumidor em pauta falando de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.